Amós capítulo 1 Ele disse O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz Versículo 2 O ministério profético de Amós pode ser resumido e compreendido através do significado de seu nome sobrecarregado ou portador de cargas em meio a um tempo de falsos profetas pagos para falar o que o povo gostaria de ouvir Amós teve de suportar o peso de uma mensagem dura a um povo adormecido pela paz e pela prosperidade Seu trabalho, contudo, não foi restrito apenas a Israel mas às demais nações que mesmo tendo testemunhado por muitos anos o poder de Deus se negavam a reconhecê-lo Como um leão, o Senhor rugia de Sião a fim de ser ouvido em terras longínquas Não haveria desculpas para as nações que se recusassem a ouvi-lo Como voz profética, Amós declarou as palavras do Senhor a oito nações, sendo Israel o foco principal de sua pregação Percebam que todos os juízos divinos são declarados em resposta a pecados contra a vida Escravidão opressora, falta de caridade quebra da aliança de irmãos, homicídios, crimes adiondos compõem a lista das abominações cometidas por aqueles povos em uma completa contradição às leis de Deus Mas Amós não encontraria maior resistência à sua mensagem e nem maiores pecados nas nações pagãs do que entre os filhos de Israel Apesar de pertencer ao Reino do Sul ele deveria ter um ministério mais ativo no Reino do Norte E seus oráculos deveriam permanecer como um despertador mundial a todas as gerações Um lembrete constante de que o Senhor faz justiça na terra e delega à sua igreja a responsabilidade de advertir o mundo Temei a Deus e dai-lhe glória pois é chegada a hora do seu juízo Apocalipse capítulo 14 versículo 7 Ainda que esta não seja a mensagem mais atraente de se ouvir e nem a mais fácil e popular de se declarar De fato, estamos vivendo em uma época singular Quando o mundo ostentava um período de suposta prosperidade e paz a situação nos países em conflito civil se agravou eclodindo em forma de filas crescentes e intermináveis de refugiados nas fronteiras de países vizinhos em busca de asilo político De repente, inúmeras catástrofes naturais transformaram o cenário de cidades inteiras e até de áreas equivalentes ao território de nações em completa devastação Uma série de manifestações a respeito das condições climáticas tem reunido os principais líderes mundial em portas abertas e fechadas a respeito de implementar estratégias para conter o relógio apocalíptico na natureza Foi quando todos nós fomos pegos de surpresa por um vírus que matou homens e até animais causando um caos na saúde pública, na economia e nos relacionamentos O distanciamento e isolamento sociais podem até ter ajudado a conter o avanço do vírus mas também foram fatores inquestionáveis para o crescimento de doenças emocionais Quando no dia 10 de setembro de 2020 o céu da Califórnia tomou um aspecto alaranjado e denso nas horas que deveriam ser as mais claras do dia foi constatado que a maior parte da população foi tomada por um sentimento de pavor A impressão que tiveram foi de um iminente apocalipse e que nem as melhores imagens registradas podem descrever o cenário de horror que foi aquele dia Diante de notícias como estas e dentre outras que confirmam o cenário profético que apontam para o breve retorno de Cristo Como o povo de Deus dos últimos dias não podemos nos acomodar e nem tampouco nos desesperar dada a atual conjuntura Foi-nos dito Ora, ao começarem estas coisas a suceder exultai e erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima Lucas capítulo 21, versículo 28 Como o Senhor rugiu a sua mensagem profética de Sião Ele deseja usar a sua igreja hoje com uma mensagem que para muitos pode até parecer dura e difícil de ouvir mas que é necessária e salvífica Porque o Senhor repreende a quem ama assim como o Pai ao Filho a quem quer bem Provérbios capítulo 3, versículo 12 Foi a sua última igreja que Ele declarou a sua indignação mas também foi a ela que declarou o seu amor Eu repreendo e disciplino a quantos amo Se pois zeloso e arrepende-te Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo Apocalipse capítulo 3, versículos 19 e 20 Há uma obra a ser realizada com urgência E ela deve começar em nosso coração Permita que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo João capítulo 16, versículo 8 E mediante o conhecimento que salva e liberta a vossa tristeza se converterá em alegria O vosso coração se alegrará E a vossa alegria ninguém poderá tirar João capítulo 16, versículos 20 e 22 Pois você estará bem certo de que ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará Hebreus capítulo 10, versículo 37 Amós proclamou ao mundo de sua época O assim diz o Senhor Estamos nós dispostos a fazer o mesmo hoje? Oremos, amados Santo Deus Como a partir de Jerusalém a tua voz se ergueu às demais nações que hoje, a partir do teu remanescente a tua voz seja ouvida em toda a terra Lançamos sobre Cristo todas as nossas cargas e confiamos de que Ele nos concederá o seu jugo suave e o seu fardo leve Porque sabemos que andar no caminho estreito requer de nós decisões e atitudes que acabam despertando a ira do inimigo Mas também sabemos e cremos que Jesus está sempre conosco suavizando as nossas dores e sustentando-nos por seu poder e graça Graças te damos, Senhor Ajuda-nos a sermos atalaias da tua verdade ainda que incompreendidos e perseguidos e ainda que todos os castelos da terra sejam destruídos há um palácio no céu preparado para nós e nós confiamos em tuas promessas Te oramos em nome de Jesus Amém Vigiemos e oremos Bom dia, remanescente dos últimos dias Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros Oremos 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 Obrigado.